É o seguinte, todos façam silêncio, por favor, que o The Rock tá trabalhando, entendeu? O cara precisa ter paz pra trabalhar, velho. Nós ficamos sabendo na semana passada, todo o esforço, toda a jornada que The Rock, vulgo Dwayne Johnson, que na verdade o nome dele é The Rock, né, tá lá no RG dele, Dwayne Johnson é só o nome artístico. Enfim, toda a jornada que esse homem passou pra trazer o Superman de volta ao DCU, né. Inclusive a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E, além disso, estão sendo revelados os próximos detalhes do plano dele para o DCU, cara. Que não tá ligado apenas com essa cena pós-crédito de Adão Negro. Na verdade essa cena pós-crédito de Adão Negro é o início de algo muito grandioso que está por vir. E caso tudo ocorra como esse plano descreve, nós teremos o Superman aparecendo em vários filmes no ano que vem. Olha que insano, velho. Quando que a gente poderia sonhar com isso? Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que tá rolando pra vocês. Tudo o que a gente pode esperar da DC nos próximos anos aí, que é pras coisas fazerem sentido na sua cabeça, beleza? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Louis Celari aqui fala. E galera, a esperança é a última que morre, não é verdade? E se nós, fãs da DC, temos um herói, um herói que foi capaz de tornar essa esperança em realidade, esse homem se chama The Rock, entendeu? Então galera, ó, vamos pro cinema, vamos comprar ingresso pra assistir o Adão Negro, leva a família, leva a mãe pra ver o The Rock, ela vai adorar ver o filme, leva o pai, leva... Gente, o The Rock tem um filme de super-herói, vamos ver. Leva todo mundo, mano. Porque o que esse cara tá fazendo pela DC, ó, assim, é muito maior do que eu esperava ver, inclusive, tá ligado? Vou contar pra vocês, caso vocês não tenham ligado, é o seguinte. Depois que o próprio The Rock confirmou que o Henry Cavill estaria de volta como Superman em algumas entrevistas, né, ele começou a dar alguns detalhes sobre como foram os bastidores pra isso acontecer, fez até algumas críticas à antiga gestão da Warner. Porque o que tava rolando, cara, é o seguinte, ele já tava há mais ou menos 15 anos ali em contato com a Warner pra fazer esse filme do Adão Negro, né, os rumores disso começaram em 2007, cara. Isso é bizarro, olha o tempo que demorou pra fazer esse filme do Adão Negro rolar. Até porque, né, o Adão Negro não é um personagem tão conhecido do público mainstream. A gente que é fã de quadrinhos e até de animações já conhece bastante a família Chazão, o Adão Negro e tudo mais. Só que a galera que só consome filmes ainda não conhecia, porque agora tá conhecendo, né, com os trailers e tudo mais. Só que antes não sabia quem era. Então não era tão viável de fazer esse filme acontecer, mas o The Rock tava lá, lutando, lutando, lutando. E aí, outro detalhe que ele deu numa entrevista foi que ele já tava discutindo com essa gestão da Warner a participação do Superman no filme do Adão Negro há mais de 6 anos, cara. Olha isso. E ele contou que a antiga gestão da Warner, antes da fusão com a Discovery, não tava atendendo, cara. Os pedidos dele estavam se recusando a trazer o Superman de volta. Ele falou que insistiu várias e várias vezes. E tipo assim, o povo só não queria fazer. O que deixa nítido que o motivo de nós não termos o Superman do Henry Cavill nos últimos anos não tem nada a ver com o próprio Henry Cavill não querer voltar. Tem a ver com a gestão da DC, né, presidida pelo Walter Ramada, não querer usar o Superman, tá ligado? E o The Rock veio a público e expôs isso, que ele tava há vários anos tentando fazer e só não davam ouvidos, não queriam saber de Superman, não tinha conversa e tudo mais. E olha só que louco, ano passado foi anunciado que teria essa fusão da Warner com a Discovery, né? E em março essa fusão foi consolidada, ou seja, a nova gestão assumiu o controle da empresa, certo? Nós tivemos toda aquela troca, o David Zaslav virando o CEO, aí logo depois veio aquela enxurrada de cancelamentos que a gente falou aqui, o Warner mudando a direção, Zaslav falando o que queria fazer e tal. E aí, segundo o The Rock, foi que ele conseguiu trazer essa participação do Superman. Depois a gente insistiu bastante com essa nova gestão também. Provavelmente ele deve ter trazido alguns números, dados, pra provar que isso é o que traria mais lucro pra DC, né? Porque é com base nisso que os caras tomam a decisão, tá ligado? E aí, segundo o próprio Dwayne Johnson, agora ele tá numa posição diferente, na qual, se ele fizer algum pedido, alguma exigência, ele sabe que será feita, entendeu? Provavelmente ele deve ter se garantido com um contrato também, porque o cara não é doido, tá ligado? Rumores dizem muito pra Warner também fazer um novo contrato com o Henry Cavill, pra trazer essa aparição dele no Black Adam, e nesse contrato inclui o filme Man of Steel 2, a sequência do Homem de Aço, né? Fiz um vídeo já falando só sobre esse filme, vou deixar aqui nos cards caso você queira ver. Mas enfim, agora voltando a falar do plano geral da DC, né? E ele disse também uma coisa bem legal, que ele falou que, pô, o Adão Negro coexiste nesse mesmo universo dos personagens da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça, do Esquadrão Suicida, e até do Coringa do Diário de Leto. Esses personagens podem se encontrar em algum momento, o que também vai de encontro com alguns rumores que a gente tem de que o Adão Negro pode ser o vilão dessa próxima saga do Odyssey U, né? Na verdade a gente não chegou a ter uma saga completa no Odyssey U bem executada até o fim, né? Então essa em tese seria a primeira saga, assim, pós Flashpoint, digamos assim. Até porque o The Rock influenciou até no Flashpoint, vamos falar sobre isso também. Mas enfim, ele disse tudo isso, né? Que, pô, tem essas ideias de fazer esses personagens se encontrarem nesse universo, que agora se ele fizer algum pedido ele sabe que será atendido, porque ele tá numa posição diferente dentro da DC. E agora vamos às modificações que ele já está fazendo nos filmes que já estão gravados. Por exemplo, a gente já sabe dessa alteração que teve no Adão Negro, né? Dessa cena pós-crédito com o Henry Cavill aparecendo, sendo adicionado. Essa cena foi gravada muito recentemente, eles gravaram no começo de agosto, tá ligado? Eu vim relatando isso aqui pra vocês, vocês não acreditavam, né? Alguns acreditavam, outros não, mas enfim. Ó, avisei que os aranhas iam voltar, voltaram. Avisei que o Henry Cavill ia voltar, voltou. Pô, avisei que o Barry Allen era o Savitar, essa aí é antiga, hein? Era. Vocês ficam ligados, mano. Se inscreve aqui no canal, tio, que, ó... Tô sempre trazendo informações aqui pra vocês, trazendo as teorias e explicando. Então é muito importante você se inscrever pra receber todos os vídeos. Ativa o sininho, manda pra galera aí. E agora, vamos ao futuro. É o seguinte. Segundo os insiders e os portais de notícia lá dos Estados Unidos, nós tivemos pouquíssimas modificações no filme do Flash em relação a refilmagens. Certo? Mas uma que aconteceu recentemente também foi a adição do Henry Cavill no final do filme. Porque o roteiro anterior, segundo as pessoas que assistiram o filme naquelas sessões testes que eles fazem, né? Pra ver se o filme tá bom e tudo mais. Disseram que no final ali, a realidade do DCU seria alterada, de acordo com o plano da antiga gestão da Warner, né? E a Supergirl, que seria de um outro universo, o universo do Marco Kitta, iria meio que assumir o lugar do Superman nesse novo DCU que iria se formar. Porque as linhas do tempo desse universo do Marco Kitta e do universo do DCU que a gente tinha pré-Flashpoint iriam se fundir. Então elementos desses universos iriam se misturar, né? E nessa, o Batman do Marco Kitta não substituiria o Batman do Ben Affleck e a Supergirl tomaria o lugar do Superman como a clintoniana que chegou na Terra. Assim como ela será nesse universo paralelo que o Barry vai visitar. Só que aí, como o The Rock fez esse acordo agora com a Warner pro Superman do Henry Cavill voltar e ser o Superman do DCU, não faria sentido apagar o Superman, certo? O que a antiga gestão da Warner queria fazer, deixar só a Supergirl, a Batgirl e sem Batman e Superman. Então agora, nessa nova linha do tempo, nós teremos Superman e Supergirl no final do filme. O Superman do Henry Cavill vai aparecer, a gente vai ver os dois lá, vai ficar bem nítido. Que agora os dois kriptonianos estão coexistindo no mesmo universo, né? Porque no DCU, pelo menos até agora, eles nunca mencionaram a Supergirl, não mencionaram que a Kara Zor-El veio com o Clark também e tudo mais. Então, a gente pode imaginar que no universo veio só o Superman e em uma Supergirl, só que agora fundiram as linhas do tempo, né? E vieram os dois. Inclusive, eu quero ver se eles vão fazer isso com o Batman também, porque vai ser bem louco. Já pensou assim, fude o universo do Michael Keaton com o DCU e aí fica o Batman do Ben Affleck e o Batman do Michael Keaton. Vai ser uma grande loucura se isso acontecer, né? Eu não sei o que vai rolar, porque eles estão refilmando cenas com o Ben Affleck também, do Ben Affleck aparecer no filme do Aquaman. Inclusive, tem rumores também que o Ben Affleck assinou um novo acordo pra continuar como o Batman nos próximos anos. Então, isso tá me deixando mais curioso pra ver o filme do Flash. E aí, de acordo com o Daniel RPK, que é um dos insiders que mais acertam as coisas também, quando o Daniel RPK vem e fala, é porque é verdade, né? Ele veio bem pouquinho antes do vazamento da cena pós-crédito do Adão Negro e confirmou mesmo que o Henry Cavill estaria no filme. Disse que rolaram algumas refilmagens pro filme do Besouro Azul também, que inclusive tá sendo bem elogiado nas sessões testes, né? Pela crítica. E ele disse que foram feitas alterações ali pra gente ter menções ao Superman no filme também, pra ficar bem claro que o Superman existe nesse universo. Ou seja, o que o The Rock tá fazendo ali é basicamente criar conexões entre esses filmes do universo compartilhado e todas essas conexões estão girando ao redor do Superman. Ou seja, alterando os filmes que foram feitos pela gestão passada da Warner, o The Rock tá dando um jeito de tornar o Superman o foco do DCU, que é o que o David Zaslav disse lá no início, quando ele assumiu a Warner, né? Ele falou que, pô, esse plano que a DC tava fazendo tá errado, eu não concordo com isso. A gente tem que colocar o Superman como foco do DCU e aí o DCU girar em torno dele, entendeu? Então o que o The Rock tá fazendo com esses filmes já, cara, é basicamente fortalecer esse universo compartilhado. E olha só como isso já aconteceu nesse mesmo ano de 2022. Lá no início, no final da primeira temporada de Pacificador, a gente já teve o Superman, teve a Liga da Justiça aparecendo, o que pra nós fãs foi já um respiro de esperança, né? Falando, caraca, velho, a Liga ainda existe, tá ali. E eu falei lá, se eles mostraram é porque eles pretendem usar no futuro, certo? Acho que não sabiam como ainda, mas enfim, o James Gunn colocou lá. Deixaram o James Gunn fazer. E aí, foram crescendo ao longo dos anos as coisas e tal, aí teve essa alteração aí na gestão, e o The Rock começou já esse plano de, com pequenas alterações nesses filmes que já estão gravados, colocar essas referências ao Superman e fazer o Superman ser o ponto de conexão entre esse universo compartilhado. E além disso, cara, tem os próximos filmes que estão por vir, porque o David Zaslav já falou que tá trabalhando nesse plano de 10 anos do universo DC, certo? E o The Rock também falou que, pô, tá trabalhando nos próximos filmes já, entendeu? Que ele consegue ver aí os próximos 2, 3 filmes, confrontos do Adão Negro com o Superman, que ele quer ver o Adão Negro enfrentando o Esquadrão Suicida, a Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, que ele já vai enfrentar nesse filme, né? E, cara, olhando tudo isso, pra mim fica muito claro o que tá prestes a acontecer com a DC Comics, pelo menos nos próximos anos, tá ligado? A gente pode ver se isso vai se confirmar ou não a partir do ano que vem, né? No DC Fandome e tudo mais. Só que, assim, se o The Rock tem todos esses planos, a saga perfeita que eu vejo ele adaptando ali pro Adão Negro no DCU é o arco de Terceira Guerra Mundial, que estreou em 2007, né? O que acontece, basicamente, nessa história, resumindo de uma forma bem resumida, assim, tá ligado? Uma das histórias mais brutais do Adão Negro que a gente tem. Na verdade, em toda a história a gente tem o Reino Sombrio também e tudo mais. Mas o que acontece lá é o seguinte. O Adão Negro tinha criado a sua nova família Shazam, né? Ele tinha se casado com a Isis, que era uma integrante dos Titãs. E aí, sua esposa é morta, certo? E isso deixa o Adão Negro louco, porque ele já tinha perdido a sua família lá no passado, né? E aí, passado por todos os traumas, se tornou o Adão Negro. E aí, no presente, ele lá de boca com a sua família. Enfim, matam a sua família. E aí, o que o Adão Negro faz? Ele fica loucaço, ele promete vingança contra a humanidade. Entendeu? E aí, o que acontece? Como o Adão Negro é muito poderoso, todos os heróis que existiam na Terra naquele momento são intimados a lutar contra o Adão Negro nessa Terceira Guerra Mundial. Então, é uma guerra de todos os heróis da DC contra o Adão Negro. É uma história que a DC pode adaptar nos próximos anos aí, nos dois, três filmes, de uma forma bem bacana, né? Só que eu não imagino muito acontecer nessa história da família, tá ligado? Eu vejo muito mais essa Guerra Mundial escalando pra chegar num confronto entre o Adão Negro e o Shazam. Pode ser que tenha até um gancho nesse filme já do Adão Negro que alguns membros da Sociedade da Justiça se aliem a ele como o próprio esmagátomo, que acontece nessa história também. E aí, a gente poderia ver ele se tornando o ditador de Kandak, né? E aí, depois, todo mundo indo contra ele. Toda aquela história que acontece, cara. Não sei se vocês já leram, mas é muito bacana. Inclusive, esse poderia ser o gancho do final do filme, né? Ele se torna o ditador ali, começa e tal. Aí, fala pra Amanda Waller que não tem ninguém que possa vencer ele. Aí, Amanda Waller fala do Superman e tudo mais. E aí, esse confronto vai crescendo até chegar nessa terceira guerra. Por exemplo, o Adão Negro vai vencer a Sociedade da Justiça nesse filme. Vai ficar absoluto ali, pá. Aí vai ter esse primeiro encontro com o Superman. E ali, eu acredito que eles não vão lutar. Eles vão ficar numa conversa e tudo mais. Só que aí, quando o Adão Negro descobrir desse novo campeão que o Mago Shazam escolheu e que, provavelmente, ele fique mais poderoso ou então ele sinta um desafio ali que ele precisa acabar com esse novo Shazam pra ter o poder total aí ele vai atrás do Billy Batson e aí, nisso, todos esses heróis se reúnem pra tentar defender ele. Porque se o Adão Negro pega o poder do Shazam aí, meu, já era, tá ligado? E aí, como a gente viu no filme que a Amanda Waller tá meio que coordenando todas as equipes de super-heróis, né? Ela tem contato com a Liga da Justiça chama a Liga tem contato com o Esquadrão Suicida que ela montou, inclusive, né? Ela tem contato até com a Sociedade da Justiça ela que manda a sociedade ir atrás do Adão Negro tem o Pacificador lá e tudo mais ela tá sendo meio que o Nick Fury ali da DC, tá ligado? Ela controla todas as equipes de super-heróis aí ela coordena essas equipes contra o Adão Negro aí a gente tem essa Terceira Guerra Mundial entendeu? Eu vejo muito de Siu caminhando pra isso agora só que a gente tem que ver nos próximos filmes nos próximos anúncios se eles vão confirmar esses filmes o que que vão acontecer nos filmes do DCU a partir de 2024, né? porque a gente já tem o Joker confirmado provavelmente sequência de The Batman aí o Mulher Maravilha também a diretora Perry Jenkins confirmou que já escreveu a cena final e tudo mais e ver o que que vai vir de Shazam vão confirmar o Shazam 3 vai ter Adão Negro 2 vai ter Aquaman 3 enfim o Batman do Ben Affleck vai estar em novos projetos vão finalmente confirmar o Man of Steel 2 vai ter um filme da Liga da Justiça enfim, a gente precisa saber de tudo isso pra criar as teorias, né? e como que esses filmes vão se encaixar mas de acordo com o que os rumores os vazamentos e que o próprio The Rock tá falando pra mim as coisas estão se encaminhando meio que pra isso, tá ligado? comenta aqui embaixo o que que você acha se isso acontecer o que que você tá achando aí do trabalho do The Rock à frente da DC que apesar dele ter falado que pô, eu não quero ser o Kevin Feige da DC não, eu só posso servir como consultor aqui ele já meio que tá fazendo esse trabalho, né? de estruturar o universo compartilhado e colocar o Superman nos filmes ali ele tá fazendo o trabalho de Kevin Feige só que uma coisa legal que ele disse que eu gostei também é que ele falou que meu, a gente não quer seguir aqui o que é o plano da Marvel nós somos ADC a gente tem que seguir o projeto solo individual pra DC Comics, entendeu? não é copiar a Marvel pra fazer dar certo e bom ele tá tá certo na ideia dele, né? mas enfim comenta aqui embaixo o que você tá achando disso manda esse vídeo pros seus amigos entenderem esse plano do DCU pros próximos anos aí e como eu falei se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo que é muito importante, beleza? muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima o que você tá achando? O que é isso?